Chega Posso viver sempre assim Tão só A chorar por quem já me esqueceu Triste de quem vive assim Como eu Preciso esquecer você Tenho que esquecer você Quero viver sempre amando Ver o sol brilhando No amanhecer Preciso esquecer você Tenho que esquecer você Quero viver sempre amando Alguém me esperando Sempre a me querer Você Já foi tudo que Sempre sonhei Você Foi o amor que eu Tanto esperei Depois Fez de mim Fez de mim o que bem Você quis Fez minha vida Uma vida Infeliz Preciso esquecer você Preciso esquecer você Tenho que esquecer você Quero viver sempre Quero viver sempre amando Quero ver o sol brilhando Quero ver o sol brilhando no amanhecer Preciso esquecer você Tenho que esquecer você Tenho que esquecer você Quero viver sempre amando